A BR é a 452, aqui na junção, nesse trevo, saída para patrocínio por baixo, a 365, que chega a 050. Aqui é onde nós estamos nesse momento, até sugestão de um vereador da cidade de Uberlândia. Olha o quanto essa placa está aqui, desgastada, não dá, não tem visibilidade nenhuma de mostrar que já estamos no perímetro urbano da cidade de Uberlândia. Este mesmo vereador já ligou para o DENIT, é responsabilidade do DENIT, já pediu à Secretaria de Transporte Uberlândia para poder trazer aqui uma tinta e refazer, para desejar àqueles que chegam da cidade de Araxá, aqui de Santa Juliana, Pedrinópolis, a Uberlândia, seja bem-vindo, perímetro urbano, mas atenção, você já deixou a rodovia. Mas, nessa sugestão, eu vou mostrar para vocês que está muito mais fácil resolver esse problema do que a gente imagina. De lá, subiu o viaduto, ainda na 452, chegando ali na subestação da Semig. Bom, aí está o pontilhão, aqui da 452, à nossa direita, lá na frente, está o Custódio Pereira, e do lado esquerdo, o Parque do Sabiá e o bairro Tibere. Aqui, onde nós estamos, inclusive, eu vou derrubar aqui um pouco do capim, para quem está chegando na cidade de Uberlândia, ver que ele já passou pelo bairro Alvorada, passou por baixo da passarela e está dentro do município de Uberlândia. E a placa está aqui, ó. Agora, seria conveniente e até sugestivo, orientado por este vereador da cidade de Uberlândia, que arrancasse essa placa aqui e colocasse lá, antes do trevo, da 452 com a 365. Mas, pelo visto, quem plantou essa placa aqui não conhece a cidade de Uberlândia, ou vai emancipar aqui o grande Morumbi com o bairro Alvorada. Valeu, senhor vereador. O senhor também está ajudando a fiscalizar. Muito obrigado.